Mais de 90 escolas já foram inspecionadas pelas equipes de saúde para combater o que? Focos do mosquito da DEM. Voltamos aí com a repórter Cris Otaviano. Cris, dessa vez é a escola 103 Sul, é isso mesmo, querida. Boa tarde pra você. É isso sim, viu, Fred? Boa tarde pra você. Pra quem tá com a gente aqui no Balanço Geral, a gente tá aqui na escolinha da 103 Sul. Ela hoje recebeu a visita, inclusive, das secretárias de saúde e também de educação nessa força-tarefa que está sendo feita pra que o pessoal da Vigilância Sanitária aqui dentro do Distrito Federal faça essa visita nas escolas e cheque se as calhas estão ok, se existe ali algum tipo de situação em que possa vir a funcionar como criador do mosquito Aedes aegypti. E essas 90 escolas que você citou aí, Fred, elas ficam em Ceilândia e São Sebastião, são 85 em Ceilândia, 5 em São Sebastião. Mas a ideia é que até o dia 15 de março, todas essas escolas passem por esse tipo de vistoria. O que acontece a partir de segunda-feira que vem, quando a meninada volta pras escolas, é que essa meninada vai ser treinada pra ser multiplicadora em relação a cuidados pra se evitar a criação desses mosquitos dentro de casa. E a gente conversou um pouquinho hoje com as duas secretárias que estiveram aqui e essa entrevista que a gente vai assistir juntos agora. Nesse momento, nós estamos trazendo a vigilância epidemiológica para visitar nossas 826 escolas, já visitamos 90. Então, esse é um processo dinâmico. Nós queremos, até o final de março, estar com todas inspecionadas para que, no local de formação de cidadãos e cidadãs, nós não tenhamos nenhum foco, nenhum criador do mosquito. Porque o exemplo tem que ser aqui. Nas escolas, o trabalho está sendo feito. A lavagem, a limpeza nas caixas d'água, que é sempre feito pro início do ano letivo, a roçagem, a poda das árvores, né? Todo esse trabalho já é feito anualmente, mas esse ano, exatamente pelo aumento no número de casas, a gente está tendo ainda um olhar mais cuidadoso em relação a isso, né? Então, quem precisar, quem tiver uma situação complicada na escola, entre em contato com a Regional de Ensino, que a gente manda equipe. A Nova Cap manda a equipe até lá para fazer essa limpeza de calha, para fazer a poda das árvores. É um trabalho integrado, onde todas as partes estão em prol dessa ação. Cara, agradecer, mandar um abraço para a Elvia, para a Lucilene também, nossos secretários aí de Saúde e Educação, que estão a todo vapor trabalhando. Cris, muito obrigado. Um beijo grande para você. Valeu, querido.